Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado, porque estão oficialmente abertas as vagas para a próxima turma do curso Receber em Casa e Etiqueta Mesa. Eu estou muito feliz, inclusive as alunas, as novas alunas dessa turma já estão lá na comunidade, na área de membros, assistindo as aulas disponíveis, comentando no Facebook e já estão aprendendo bastante. Então, se você tem interesse em participar dessa turma, fica ligado, as vagas são limitadas e quando eu falo limitadas, elas são limitadas mesmo. E eu acredito que provavelmente elas vão durar só até quinta, sexta-feira no máximo. Ontem foi a data de abertura da turma e eu fiquei surpreendida com a quantidade de pessoas que querem ter as suas recepções transformadas. Aqui embaixo eu vou deixar um link para um vídeo onde eu explico tudo sobre o curso. Então, você pode assistir, entender como funciona, o que você recebe, é bem interessante. Vou deixar um outro link para você dar uma espiadinha no Facebook e ver quão incríveis são as trocas que a gente tem na comunidade secreta. E uma outra novidade é que amanhã vai rolar outra live do Vida de Casado. Domingo a gente teve uma live, foi incrível, eu amei. E amanhã vai rolar mais uma live que eu estou contando em primeira mão aqui para vocês que acompanham no YouTube. A live vai acontecer em uma outra plataforma, tá? É gratuito para se inscrever, basta você acessar o link que também está aqui na descrição, colocar o seu e-mail e aí você vai ter acesso à live e também vai conseguir enviar perguntas, dúvidas, porque nessa live eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Então, te espero na live de amanhã com a sua dúvida que eu quero muito responder você. Um beijo e bora assistir o vídeo. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. E hoje eu vou passar para vocês três dicas importantes para você ser um bom convidado. Porque, gente, além de saber receber, é muito importante que você seja um bom convidado e existem sim regras de etiqueta para convidados. Quem acompanha o Vida de Casada sabe que, inclusive no curso que é o ministro, que é o curso fechado, receber em casa e etiquetar a mesa, eu falo muito sobre etiqueta de convidados. Porque, além da gente ser uma boa anfitriã, é muito importante a gente saber se portar quando a gente vai na casa de alguém. E por incrível que pareça, gente, muitas vezes você acha que o erro é seu, o erro é da anfitriã, mas muitas vezes é o seu convidado que está cometendo erros de etiqueta. Então, eu vou te passar nesse vídeo três dicas muito importantes, três dicas básicas, mas que vão realmente te ajudar bastante a ser um bom convidado e arrasar aí em etiqueta de convidados. A primeira dica, gente, é uma dica que vai realmente te diferenciar como um convidado. É sempre muito educado levar alguma coisa para a anfitriã. É sempre muito educado você levar algo, seja um chocolate, um vaso de flor, uma garrafa de vinho. Isso vai também de acordo com os gostos pessoais da pessoa, né, da anfitriã. Então, é muito importante você levar algo, a pessoa vai adorar, é de muito bom tom e é muito elegante. Lembrando que você não precisa de gastar rios de dinheiro para levar um mimo para alguém. Você pode levar algo bem delicado, que às vezes até você mesmo fez para a anfitriã, mas é muito importante levar alguma coisinha. Vai por mim que você já vai arrasar logo na chegada. Amiga, tudo bem? Olha, eu trouxe esse vinho para você. Eu estava passando na rua e vi esse vinho rosê que eu sei que você adora. Então, trouxe esse daqui de presente. A segunda dica é uma dica muito importante, que infelizmente muita gente ainda insiste em errar, mas que é uma regra de etiqueta muito importante, que você, como uma boa convidada, nunca mais vai cometer esse erro. Siga sempre as regras e os comandos da anfitriã. Por exemplo, a anfitriã falou que é o momento de se servir? Seja um convidado bacana, vá lá se servir. Seja a primeira pessoa, esteja disposta a acompanhar os comandos da anfitriã. A anfitriã falou que a sobremesa está servida? Sirva-se, né? Seja realmente um convidado que não tenha objeções àquele convidado que fica falando Ah não, eu não preciso disso não. Agora não. Agora não é o momento. Seja sempre um bom convidado. Siga as regrinhas da anfitriã, ela vai ficar muito feliz, ela vai ficar inclusive muito agradecida com o seu gesto, porque a gente sabe que quando a gente é anfitriã, é muito chato, por exemplo, ficar chamando as pessoas para comer e ninguém vai, né? A anfitriã fica com aquela coisa tipo... Então se você realmente comete esse erro de não atender o que a anfitriã está pedindo, siga os comandos da anfitriã, porque eu tenho certeza que ela vai ficar muito agradecida e você, como um bom convidado, vai arrasar e vai ganhar várias estrelinhas. Amigas, o jantar já está servido, eu preparei um risotinho, está quentinho. Vamos lá? Ai amiga, que preguiça jantar agora, vai te falar que está tão bom, está tão gostoso. Ai, depois eu vou. A terceira e última dica básica para o bom convidado é que ele deve sempre oferecer ajuda, mas nunca insistir. É muito educado sim a gente oferecer ajuda e auxílio para a anfitriã, porém é muito importante a gente saber o momento que a nossa ajuda não se faz necessária. Em muitos momentos a gente fica assim, Ai, deixa eu te ajudar a lavar louça, deixa eu te ajudar a tirar a mesa. E a anfitriã fica, não, não, não precisa. Mas a gente fica insistindo e realmente pedindo para a anfitriã para ajudar e ela não quer a nossa ajuda. Então sempre ofereça ajuda, mas a partir do momento que a pessoa negar, fique no seu lugar, porque aí voltando à dica de número 2, é muito importante você seguir realmente os comandos da anfitriã. Então ela comentou que não precisa de ajuda, Então, bem, não é necessário ajuda. Amiga, o que você está fazendo aí? Não precisa. Não, amiga, eu só estou limpando aqui rapidinho, estou te ajudando. Não, deixa eu te ajudar, por favor. Não precisa limpar as coisas não, pode deixar que depois eu organizo. Não, amiga, mas eu faço questão de limpar, tem muita coisa para você limpar, mas um tanto de coisa ali fora e eu já comecei a deslizar aqui. Eu faço questão de ajudar. Eu preparei esse momento com muito carinho para você, para a gente curtir o momento, já que tem muito tempo que a gente não se vê, muito tempo que a gente não coloca a sua foca em dias. Pode deixar que depois eu organizo essas coisas e vamos aproveitar, vamos ficar lá, vamos bater um papo, vamos conversar, que eu quero muito saber essas novidades, não deu nem tempo da gente conversar. Bora para lá. Nossa, amiga, realmente eu não tinha pensado por esse lado. Você tem razão. Você preparou tudo com tanto carinho para mim, com tanto amor e eu já quis vir aqui para a cozinha, arrumar tudo e a gente nem aproveitou esse momento direito, esse momento que a gente está tendo aqui juntas. Essas foram as três dicas básicas para você ser um bom convidado e eu tenho certeza que na próxima recepção que você for, você aplicando essas três dicas, você já vai arrasar e já vai se diferenciar. Porque, gente, uma coisa eu garanto para vocês, um bom convidado, ele é convidado sempre, tá? Então, essas três dicas básicas, eu tenho certeza que vão fazer muita diferença. É claro que existem outras regras para convidados, mas essas três dicas, elas já vão te diferenciar bastante e eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, você já sabe, dá aquele gostei, assim, o YouTube sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e vai sempre recomendar os vídeos do Vida de Casada para você. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!